Olá, bom dia! Começando mais um vlog pra vocês. Bom, gente, acabei de acordar. Olha a minha voz. Eu tô com uma dor de garganta e uma sinusite horrorosa. Tá tudo congestionado aqui. Nossa, tô com uma dor de cabeça horrorosa também. Ai, tá tudo ruim, já começou hoje. Mas tudo bem. Bom, tô aqui de roupão ainda e eu tô super atrasada porque eu tenho que ir pra academia e ainda não tô pronta. Então eu vou levar vocês hoje comigo. Hoje o dia vai ter dentista, vai ter faxina aqui em casa. Nossa, vai ter bastante coisa. E eu acho que vocês vão gostar. Então, vamos começar a escovar o dente, gente? Pra começar a vida, olha lá, da de roupa. Você mesmo. É vida real. Então vamos lá, gente. Começar o dia bem. Então, gente, a primeira coisa que eu faço, lógico, que todo mundo faz, escovar os dentes. Tô usando essa pasta aqui, gente, que eu tenho gostado bastante, ó. Vocês já ouviram dessa pasta? Eu nunca tinha visto essa pasta ainda, não. Mas eu tenho gostado bastante dela. Então vamos lá. Vamos que a gente tá atrasada. Prontinho, gente. Já tô pronta. Agora é só pegar a bolsa, pegar os trens e tudo aí. Aqui já tô com roupinha de economia. Bora, bora. Gente, eu esqueci que eu ainda tenho que abastecer o carro. Tô assim, tô meio atrasada. Só Jesus na causa. Bora! E aí, ó, a gente termina a academia. Olha o estado. Tudo suado, tudo vermelho. Gente, se não for pra suar, vocês voltam lá na academia e faz tudo de novo. Deu muito certo, não. Se esquema de gordura, se não suar, viu? Tô brincando. Mas, nossa, eu tô congestionada, gente. Eu acho que vou precisar tomar algum remédio. Porque... Tô bem, não. Credo que a gente é tão horrorosa. Tudo ruim. Vambora. A gente tem que tirar a roupa da máquina ainda hoje. Eu já coloquei pra bater. E agora eu vou tirar a roupa da máquina pra dar tempo de lavar a roupa de cama e banho. Bom, gente, eu cheguei em casa. Agora eu vou tomar um banho. Porque esse cabelo tá uó já. E... Vou tomar isso aqui de café da manhã. Que é uma delícia. Já postei uma foto no Instagram. Depois vocês me seguem lá. Anamaria... Arroba. Anamaria Pereira Dias. E é isso, gente. Eu não banho porque não dá pra ficar enrolado hoje. Oi, gente. Tudo bem? Ó, já tomei banho. Tá dando uma olhada aqui. O que não poderia acontecer, né? Mas chegando em casa eu já cego um pouco. E agora eu tô indo trabalhar um pouquinho, né? Que é sempre bom. Né, mami? É. Fala um oi pras meninas. Oi. Tudo bom? Então tá. A gente vai trabalhar um pouquinho. Beijo. Oi, gente. Nossa, peraí. Vou trocar a marcha. Oi, gente. Tô indo agora na dentista. Bom, acredito que eu vou apertar o aparelho. E falo depois pra vocês o que foi feito. Vamos lá. Sofriu um pouquinho que eu tenho pavor de dentista. Mas vamos lá. Fui mais rápida do mundo, graças a Deus. Ela só foi manutenção, né? Então aqui ela... Sabe quando torce assim? Ela torceu de trás até do outro lado aqui. Foi torcendo pra juntar esses dentes aqui, ó. Esses dois dentes. Quem viu meu vlog passado, viu tanto, gente, que tava aberto. Tava um caos. Agora já fechou, ó. E agora ela vai... Ela fez esse negocinho assim, todo girando, pra fechar. Então eu acho que daqui uns 15 dias, um mês, deve ter fechado já. Mas eu vou continuar com o aparelho, né? Pra não voltar. E foi isso. Foi muito rápido, gente. Tenho horror de dentista. Nossa Senhora. Mas graças a Deus foi tudo muito rápido. Gente, por aqui tudo dobrado, tudo organizadinho. Agora é só guardar nos armários. E tá tudo certo. Agora é só separar também o que é a minha roupa, o que é a roupa do marido. E é isso. Gente, eu tô aqui, deitada, esperando essa sinusite diminuir um pouco. Porque tá muito forte. E olha o que eu achei, gente. Esse livro da Kéfera. Eu tô terminando de ler, faltava um pouquinho, ó. Faltava isso aqui só. Já li, já li essa parte aqui de baixo. E essa aqui. Então, faltava um pouquinho, vou terminar de ler. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é o segundo dia de vlog. Por quê? Eu vou juntar os dois vlogs. Porque ontem eu tava quase morrendo, gente. Sério. Ontem eu tava muito mal da sinusite. Hoje eu ainda tô, mas eu já tô bem melhor. Então, assim, não tem cabeça doendo. Não tem nada, sabe? Aqui tá tudo melhor já. Mas ainda tô. Então, eu vou juntar dois dias. Porque não tem nada. Ontem, né? Ontem eu praticamente fiquei de cama. Depois daquela hora que eu mostrei pra vocês, eu lendo o livro. Então, eu fiquei, tipo, olá. Pra ver se melhorava. Mas, então, hoje eu vou mostrar um pouquinho mais do meu dia. E é isso, gente. Agora eu vou no mercado. Porque eu quero... Porque eu vou fazer um bolo hoje. Pro marido. Porque ele tá saindo sem comer. Porque aqui em casa não tem nada. Só tem fruta, sabe? Mas, assim, que dá sustância mesmo pra ele ficar o dia todo trabalhando. Não tem. Então, eu vou no mercado agora. Acho que eu vou usar um bolinho de banana que é menos calórico, né, gente? Então é isso. Vamos lá. Gente, olha isso. Tá nove graus às sete e vinte e dois da manhã. Tá muito frio. Oi, gente. Aquela hora que eu mostrei pra vocês a... Quantos graus tava. Eu tava indo pra academia, gente. Nossa, quase morri. Olha o estado da pessoa. Porque agora é ficha nova, sabe? Então, nós já sabem. Gente, tô aqui no meu cantinho de gravação. Olha lá as gambiarra que a gente faz pra ficar bonitinho no vídeo. Eu tô aqui no meu cantinho de gravação. E eu tô querendo, gente, mudar. Não sei o que eu faço. Tô querendo mudar as coisas de lugar, sabe? Vou mostrar aqui pra vocês de frente como que tá. Gente, meu cantinho de gravação é assim, ó. Tá uma zona, né? Mas, eu queria mudar. Aqui, essa parte da pendejadeira eu não tenho como mudar, porque ela já é fixa. Falaram isso, tem até que apertar o trem ali embaixo. Mas, eu queria mudar. Aqui é a disposição das coisas, ó. Tá vendo? Não sei o que eu faço. O que vocês acham? Eu acho que vão mudar. Qualquer coisa volta, né? Gente, tá vendo isso aqui, ó? Esse parafusinho. Deixa eu ver se faz um. Tá vendo? Tá abando. Porque eu fui levantar a cadeira. Deixa eu te botar. Porque eu fui levantar a cadeira. E aí, eu subi a cadeira assim, ó. Aqui na mesa bateu, levantou assim. Deu muito certo, não. Agora eu vou apertar. Gente, eu vou usar esse trem aqui, ó. Vou usar não, porque eu já usei. Eu não sei se é esse aqui que eu uso, não. Mas, que deu certo, deu, ó. Eu apertei aqui. Agora, não tá mais bambu, não. Então, se vocês quiserem me contratar... Não posso apertar, mas não vai quebrar. Então, se vocês quiserem me contratar, viu? Deu certo? Aí, gente. Dei a mudadinha que eu falei. Mas eu não sei se eu tô gostando. A cadeira, que tá aqui agora. Ela tava lá. Onde tá o móvel? O móvel tava aqui, eu coloquei pra lá. Não sei, gente. Se eu gostei. Mas também é só questão de acostumar, né? Mas, que deu uma amplitude, isso eu achei que deu. Gente, o bolo tá quase pronto. Falta uns 10 minutinhos. Tô aqui tomando minha água, porque... Nossa. Gripe, sinusite, resfriado, dor de garganta. Eu só cura com água, gente. Não é que só cura, né? Vocês não tem medo. Mas ajuda bastante. Legal, porque eu vou passar um cafezinho. Já abri aqui, já lavei ali também. Que meu pai vai vir aqui tomar café. Aqui, gente. Esse foi o resultado do bolo. Já tá mais da metade de comida. Meus pais vieram aqui em casa, ó. Eles vieram tomar café da tarde. Também comi. Ficou uma delícia, gente. Super levinho, muito gostoso. Pouquinho açúcar. E tinha bastante canela, que eu adoro. E foi esse o resultado do bolo, gente. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vlog, clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. E me siga nas redes sociais. Instagram e Facebook. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.